Oi, eu sou o Pedro. Eu sou o João. E no vídeo de hoje vamos experimentar as novidades do McDonald's e do Burger King. Sim, vamos ser sinceros. Mais uma vez, vocês partem tudo quando há novidades. Vocês mandaram-nos tantas vezes o King Fusion Filipinos que nós até nos sentimos mal de ter demorado a fazer este vídeo. É, eu sinto que pedi desculpa. Está a vir com atraso este vídeo, mas está a acontecer. Está. Ah, Pedro, já sabemos pronto. Filipinos Brancos do Burger King vai acontecer. Vai, King Fusion. Vamos experimentar. E vamos pedir a extra. E acho engraçado que as mensagens... O pessoal disse, peçam com extra, peçam com extra. Óbvio, mas nós temos a escola toda, gente. Nós já temos aqui a Tânia Termas. A Tânia Termas, o comeback desejado neste canal, como sem condições. Com as qualidades, como se tivesse saído do restaurante. Propriedades sempre, sempre melhor. Vamos mostrar o que é que há de novo. Vamos lá. Ok, nós vamos fazer duas viagens. Primeiro vamos ao McDonald's, experimentamos tudo que é no McDonald's e depois vamos aqui. Há aqui uma coisa muito interessante que eles ainda não divulgaram no McDonald's, mas que já voltou. E nós ficamos tolos, principalmente o João, quando voltou. Quando eu abri este menu e vi isto, eu fiquei chocado. E nem é voltar, porque é uma nova receita. Sim, é voltar. É voltar, mas não é voltar. O que é que voltou com uma nova receita? O McVeggie ou o McVeggie? Voltou a dúvida também. É voltou. Não sei. Será que quando eles... Eu vou pedir McVeggie. Será que vão corrigir? McVeggie? Porque eles dizem McVeggie. McVeggie. Nós dizemos McVeggie. Não sai McVeggie, não faz sentido. Não sai também. Pronto. Por isso temos aqui o McVeggie, nova receita. E o que é que traz este McVeggie? Vamos cá analisar. Tem um pão royal. Pão royal. Queijo cheddar. Por isso, a partir deste hambúrguer não é vegetariano. O outro era. Este não é. Duas rodelas de tomate. Alface. Eu vou pedir sem alface. Não, não, não. Temos que pedirem como é que me vem. Desculpa. Não vais fazer alterações. Eu adoro alface. Ah, e se eu pedir extra queijo, já deixas? Deixo. Ah, cebola fresca, molho, maionese especial. Especial. Porquê? Porque é especial. Eu clico e tento perceber o que é que é especial, mas não me diz. As vezes dizem só, maionese especial. Mas eu estava a saber, mas não é especial porquê? Porquê? Porquê é que a outra não é especial e este é especial? É um filho preferido, vosso? Não sei. Pronto. E o que é que vamos experimentar mais do McDonald's? Um hambúrguer. São dois hambúrgueres basicamente que vamos experimentar, que são as novidades do McDonald's. Que está a dar em todo lado, em todos os anúncios. Todos os anúncios. Que é este, o McCrispy, mostarda e mel. Eu tenho a teoria que isto é um mix de dois hambúrgueres. É o mix do McCrispy mais o antigo Rustic Chicken que saiu, não é? De figura, eles pegaram no molho e pomba, puseram no McCrispy. Eles dizem assim, com peito franco crocante e suculento, agora numa nova receita que traz uma das combinações favoritas dos fãs de frango, o especial molho de mostarda e mel. Adoro. Isso pronto, é uma combinação. Nós adoramos mostarda e mel. O que é que traz? Um pão de barrios com sementes, uma crispy chicken, alface green apple. O que é que fala? De barrios. É para não prestar-te a coitá. Claro. Molho de mostarda e mel. Mostarda e mel. Cebola fresca. A vez este molho não é especial. Não. Cebola fresca. Queijo imental. Pronto. Não é o meu preferido imental, mas pronto, uma pessoa adora queijo. Mas é bonito, hambúrguer, apelativo. Vou gostar. E é crispy. O frango é crispy. Agora, depois de mandarmos isto abaixo, vamos ao Burger King. E o que é que vamos experimentar? Vocês já sabem uma, não é? A outra coisa, analisando as novidades, nós vamos só provar novidades. Ao novo, não é aos voltou, é só o novo. O que é que temos como novidade? Temos uma entrada nova. O que é que são? Chicken fries. Chicken fries. Eu acho lindo. O que é que é chicken fries? Deve ser tipo assim, uns malditos de frango. É tipo nuggets, mas tipo em stick? Em palito. Acho lindo. Acho conceito. Eu gosto de plecas. E olha, isso deve ser ótimo para molhar no moel. Porque eles são assim, sticks e tipo... Vamos pedir sour cream. Vamos pedir sour cream. Temos 6, 9 e 24 unidades. 6. 6 chega. Vamos nos controlar. E por fim, temos aqui... O famoso, o mais pedido nos últimos tempos, para nós experimentarmos. Eles até têm duas vezes aqui no site. Têm fios em Filipinos, fios em Filipinos e têm mini fios em Filipinos. Qual é a diferença dos outros dois? Não sabemos. Por isso vamos para o King Fusion Filipinos com extras. Meu Deus, isto tem um aspecto de ser... O que é que leva? Filipinos. E leva Escolato Branco? Escolato Branco, eu acho que sim. Já vi muita coisa boa deste lado. Eu estou muito ansioso para experimentar. Eu sou muito fã de Escolato Branco e sou mega fã de Filipinos. Por isso, tem tudo para nós gostarmos. Tem tudo para nós adorarmos, não é verdade? Temos tudo. E agora vamos lá ao McDonald's e ao Burger King pedir as coisas. Vamos! E aí? Ok. Estamos estacionados. E eram... Meu Deus, olhem para isto. Adoro. Quando elas vêm assim, chinhas, chiantinhas. Ai, estão ótimas. Não há nada melhor que as batatinhas assim, acabadinhas de sair, mesmo salgadinhas e quentinhas. Ai, meu Deus. Eu, honestamente, se tivesse que me casar com uma comida... Eu juro-te. Eu juro-te que era o McDonald's. Eu casava-me com o McDonald's. Eu casava-me com o Double Cheese e com estas batatinhas. Era assim, polia-maroso. Eu acho que... Eu acho que me casava com o Big Mac. Casavas. E o Double Cheese ia ficar mesmo tipo... Olha, casá-me-nos todos. Casá-me-nos juntos. Eu, tu, o Double Cheese e o Big Mac. E as batatas. Ai, meu Deus. São tão boas. São ótimas. Vou fazer aquela técnica muito inteligente que vi. Algores. Eu acho que essa técnica é meia boateira. Achas? Simplesmente, é a forma como é feito, mas até dá jeito. Mas eu acho que há muitos jeitos. Eu não acho que tinha sido criada esta embalagem para pôr aí o ketchup. Mas que é um hack. Dá jeito. Dá. Dá. Eu gosto de sobrir assim delas. De jeito nenhum. Enquanto comemos, podemos dar-vos novidades. A casa está a avançar. Ah, pessoal. É verdade. E em breve vocês vão ter a ver a casa. Tivemos esperados há algum tempo por causa dos materiais. Algumas coisas não chegavam. Indecisões da nossa parte. E ainda bem. Honestamente, ainda bem que atrasou. Porque nós mudamos algumas coisas importantes na cozinha à última da hora. E ainda bem que mudamos. Porque estamos mega felizes com essas mudanças. Nós estamos a pensar naquela cozinha para ficar perfeita para vídeos, para diretos, para mil e uma coisas. Por isso vocês vão gostar muito. E em breve vamos mostrar como é que ela vai ficar. Muito felizes. Pronto. Ok, Pedro. Vamos ter muitas novidades em breve. Muitas. Muitas, muitas. Fiquem atentos. Muito conteúdo novo. Vai ser muito fixe. Este ano vai ser muito fixe a nível do conteúdo. Ah, e sigam-nos no Instagram. Nós vamos precisar mesmo da vossa ajuda para escolher muita coisa. Sim, agora então. Quarta de coração. É para ajudem-nos. Pedro.caracoror. Pedro.caracoror. Eu vou largar as batatas agora. Não é crispy? Pode ser. É a principal novidade. Está sempre a aparecer. Está aí nos anúncios de todo lado. É lá. Bonito ele. Bonito. Bonito ele. Bonito. Bonito. Abrindo a embalagem. Olha que bonito. Temos esta belezura. Um hambúrguer bonito assim, não é? Olha ele, lampeiro, cheio de moil. Bonito. É bonito. Gostei. É bonito. É interessante. Como é que sou eu? Pensas tu? Eu acho que vives começar tu. Tu tens mais jeito para dar as primeiras trincas. Ok. isto é muito ano aqui e depois dou a primeira trinca no próximo é a Crispy nota-se que é fofo de todos os Mac Crispys que há para mim este é o melhor mais tipo fácil já conseguiste sentir a mostarda é bonito ele olha peraí passou aí um Colin McRae bonito um pilhoto um pilhoto bem composto bem composto muito bom ai adoro o molho o molho é ótimo já o outro do Mac Rusty que era ótimo ainda bem que não descontinuaram este molho e conseguiram pôr aqui neste novo Mac Crispy nossa comeram muito todo não estou nada dá-me dá-me olha tens de burrada tu irritas-me não me falas com essa boca toda burrada tu irritas-me chega um guardanapo e bê-me a boca mostra o que me amas o que aconteceu antes o carinho eu acho piada que há muitos criadores de conteúdo que fazem conteúdo deste género e é tudo muito cinematográfico não, não sim é tudo muito assim não conseguimos tipo quase a criar um anúncio de televisão tipo para anúncio de televisão está a televisão nós já tentamos e tipo fica uma comédia por isso não vale a pena tentar mexer uma coisa que não somos nós somos assim lavajões olha é isso acho que a nossa estética é lavajão é para isso que vocês subscrevem ao canal é para ver duas pessoas a serem lavajonas a borrar o carro a falar de boca cheia e a falar com o Sotoac a norte que é assim que nós somos e só não tem arrotos nestes vídeos porque tu cortas eu arroto muito bem está aprovadíssimo o mac crispy gostei muito olha o frango muito crocante muito crispy muito crocante o pão fofinho por exemplo rioche rioche adorei o molho super aprovado super aprovado prometeu entregou surpreendeu voltava a pedir acho que vou voltar a pedir assim sem dúvida sem dúvida adorei agora o comeback para mim um dos mais esperados de sempre sendo que não é igual ao outro é uma nova receita e eu vou ser sincero eu já experimentei a nova receita eu vi no site eu experimentei o faquear semana passada duas semanas mas o Pedro não e eu confesso que eu gostei muito e eu na altura pedi com alface mas eu prefiro sem alface mas como nós queremos mostrar-vos como as coisas são na vida real vamos picar com alface olha que pãozinho bonito por isso o Pedro vai dar aqui as honras não está bonito o raio do hambúrguer foi há duas semanas tens razão foi há duas semanas foi há uma ou duas há duas foi há duas eu quando vi aquilo no site eu não queria acreditar porque ainda não há anúncios lá nenhum não há nada eles nem sequer ainda puseram nas novidades deles no site tipo ninguém sabe parece segredo e eu recebi mensagens porque eu mostrei o tal lado do que nós comprámos e era uma lista muito grande e as pessoas e sempre passam para vocês dois ai meu Deus não 5 pessoas e eu vejo muita gente isso eu estou a lerir uma que vejo como é que é possível é verdade pois pronto já sabem voltou podes dar as honras eu acho que vou dar uma sacudidela não é que não gosto do sabor do alface do alface da alface olha para já alface muito em género ai ó João é da alface como é que tu dizes do alface do alface então acho que a nenhuma é da tomate do alface eu não consigo perceber isso é do alface da alface ai eu não consigo ter esta conversa contigo relembro que pedimos com extra queijo por isso ele está assim bem generoso a nível de queijo ai que bom aspecto meu Deus ele forrou-te forrou-te o hambúrguer fizeste tipo assim fizeste o forrenho ou se trincar só para dar a minha opinião sabes que eu quando experimentei o hambúrguer de outra vez eu não olhei para ele eu só o comi isso vai parecer muito porco mas ele é bem verde não sei se conseguem perceber é verdinho é eu estou muito feliz por ter voltado o McVeggie que eles dizem McVeggie mas eu vou continuar a dizer McVeggie e vou voltar a pedir este hambúrguer com muita frequência alternando com o double cheese mas vou pedir sem alface sem alface muito melhor que o que eu estava à espera nota-se amor tu não vais parar acho que a maionese é especial é especial? sente-se que é especial estás todo sujo achei muita piada estou muito feliz em McDonald's não tirem este hambúrguer deixem este hambúrguer há muita gente que não é fã de carne e gosta de ter opções acho que vocês deviam ter ainda mais opções eu não sou vegetariano nem vegan mas gosto de opções que não sejam de carne sim e acho que este hambúrguer pá, eu gosto muito poderia ter também a opção vegetariana acho que podiam ter também acho que era porreiro ou seja, não tendo o queijo e esta maionese de molho especial não sei o que poderá levar mas acho que era fixe também poderem ter essa versão gostei mesmo muito e vou voltar a pedir vou sem dúvida voltar a pedir este hambúrguer não vais dar nada é para ti tudo só vou mais de uma trinquena sinto que em comparação com o macveje anterior este não é tão spicy o outro era um bocadinho picante e este não é mas é bom, é muito bom muito bom ronda do Burger King vamos começar com os nossos chicken fries chicken fries sour cream ah, cheira bem que engraçado acho que não sei acho que não sei que é perfeito para molhar no moel enquanto isso o nosso gelato está ali na Tânia Termes nas condições atmosféricas ideais e perfeitas para consumo posterior vou-lhes mostrar a sacola chicken fries chicken fries chicken fries chicken fries vou tirar uma para mim e uma para ti toma uma para Té uma para Té tipo mesmo me parecem umas batatas que supõem que sejam isto parece tipo um nugget mas é em stick em stick um nugget stick tchim tchim é bom é bom muito bom a parte frita tem umas especiarias não tem adoro isto gostei mesmo isto mesmo para molhar no molho é perfeito quem teve a ideia disto é uma pessoa que gosta de comer chicken nuggets com molho vamos ver é tipo perfeito para molhar no molho tanto com molho ou sem molho é muito bom é assim um bom snackzinho nós do Burger King adoramos os nuggets vegetais acho que isto é um belo twist ao nugget é tipo é um nugget mas não é não é bem um nugget porque a parte frita tem um bocadinho mais de spice e é num formato diferente gostei gostei ok chegou a parte gente eu estou em choque eu estou escandalizado eu estou escandalizado eu estou eu estou par para a minha vida deixa-me arrumar isto quando vocês virem isto vocês não estão a bebem isto é mesmo para terminar o vídeo em grande nem em beleza nem em grande eu nem sei é espetáculo vejam nós pedimos um extra sólido e um extra líquido o que é isto eu vou só mexer agora aqui não manda a primeira foto para o confessionário ah é isso ok nós temos o confessionário cara coroa que pomos lá muitas pistas e cenas que fazemos durante o dia ok segura aí e é muito fixo porque as pessoas vão acompanhando e vão percebendo mais ou menos quais são os vídeos para encontrarem o confessionário é só irem ao meu Instagram está lá confessionário cara coroa é só entrar e seguir ok vamos andar o confessionário já sabe o vídeo está a acontecer mesmo antes de ele sair isto é um escândalo estou em choque já não preciso experimentar isso já e digo-te eu nem eu acho que isto até é demasiado chocolate branco para mim nós pedimos a extra eu não posso demorar muito que eu começo a ficar com a ansiedade de te arrancar isso das mãos é que tu fazes propósito tu esperas que eu me passe para depois me dares as coisas isso é ser mau colega é ridículo esse gelado é ridículo é que tipo está tudo certo é filipinos brancos amo chocolate branco amo é gelado é crocante é cremoso é tipo é tudo em um não provem não provem é um ponto sem retorno não provem e nós quando pedimos o gelado a menina disse olha estão com sorte porque teve esgotado até há bocadinho ou seja eles devem ter recebido há pouco o carregamento das coisas para fazer este gelado não provem é ridículo é ridículo amantes de chocolate branco amantes de filipinos amantes de coisas docinhas injetivas este é o vosso gelado experimentem porque após que isto não vai durar para sempre este gelado experimentem isto é um escândalo acho que foi a parceria que eu mais gostei do Burger King até hoje pá muito bom meu parceria incrível incrível filipinos Burger King é que tem lógica tudo tudo tem lógica nós adoramos chocolate branco João eu não consigo continuar sem 3 2 1 selo da provação cara-coroa experimentem porque se vocês gostarem disto vocês não se vão arrepender prometeu entregou surpreendeu cumpriu vou voltar a comprar é o selo cara-coroa peixe eu não gostei eu adorei surpreender adorei tenho que te roubar desculpa podemos acabar com o gelado depois damos o chá é isso olha adorei muito amor para este vídeo muito amor eu adoro que vocês nos peçam para fazer estes vídeos é que vocês pedem e nós fazemos nós temos que fazer nós só obtecemos às vossas ordens mais nada eles peçam mais vezes que a gente faz mais olha adorei olha para além vamos dar aqui um top um top eu dava um top 2 porque houve duas coisas que para mim se destacaram mas Pedro o nosso selo está em primeiro lugar quem enfia os genofilipinos brancos em primeiro lugar tem aqui o nosso selo adorei com o teu intervalo surpreendeu vou voltar a comer mas atenção chocolate branco enjoativo óbvio sim depois eu vou me mandar mensagem eu peguei como vocês que enjoavam porque é chocolate branco não é normal e nós dividimos eu acho que não consegui não sozinho é que ele é mesmo forte olha mas eu adorei depois colega o que me diz em segundo lugar vais ficar surpreendido mas era o macveggie olha como eu o macveggie macveggie muito bom eu gosto que eles tenham esta opção surpreendeu-me a nível de sabor acho que é muito mais saboroso que o que eu estava à espera e fico feliz de terem trazido de volta porque tu gostavas muito sim meu conselho eu costumo de ir sem alface porque fica melhor sim a alface a alface eu gosto mais se viram até aqui não há um terceiro agora não só há dois só dois eu ponho em terceiro o chicken crisp ai o crispy é muito bom eu meti em terceiro esse e depois em quarto pronto aqui pronto é o nosso top 4 pronto adorei este vídeo se viram até aqui comentem hambúrgueres e corações hambúrgueres e corações e já sabe não tem dúvida é tirar a moeda tchau beijitos